Cada minuto é importante, bola levantada na área, corta a zaga do Bahia de Feira, tenta ali, o Abuda afastar o perigo, Thiago Correia, lançamento em condições, pode ter a chance, Kaique, de fazer o terceiro, bateu, gol! Gol! É do Bahia de Feira! O Tremendão! Está impossível esta noite, um lançamento preciso, encontrou o Kaique em condições, mais uma vez, mesmo com o esforço do Thiago Passos, veja como o Kaique observa, vê a saída do goleiro, mesmo com a presença do Elivelto ali na marcação, consegue encontrar um canto para finalizar com categoria, a bola passa entre as pernas do goleiro Thiago Passos, três para o Bahia de Feira, zero para o Itabuna! E o Bahia de Feira encontrou o que ele buscou durante...